Música O Partido Liberal de Farroupilha esteve reunido na manhã do último sábado na Câmara de Vereadores do Município. O encontro do PL Municipal serviu para formalizar a criação do PL Jovem e do PL Mulher em Farroupilha. A reunião partidária contou com a presença de filiados à legenda e também de representantes de outros partidos que acompanham o governo da administração municipal. O prefeito Fabiano Feltrin e o vice Jonas Tomazini também estiveram presentes. O deputado estadual do PL Paparico Baque veio à Farroupilha prestigiar o momento do PL local, acompanhado de outras lideranças do partido no Rio Grande do Sul. O encontro do sábado pela manhã oficializou a criação do PL Jovem no município. Gustavo Zucco foi empossado presidente do PL Jovem de Farroupilha e destacou a importância do partido dar esse passo. Com certeza, amigo Adamate e amigos da TV Serra, é um momento muito importante para o PL aqui no município de Farroupilha, Partido Liberal. Nós estamos hoje fazendo a fundação do PL Jovem e do PL Mulher, muito importante. Hoje nós estamos formando a juventude do Partido Liberal aqui em Farroupilha com 19 jovens. Muito importante, a gente sabe, querido Adamate, da aversão dos jovens pela política e isso nós estamos querendo modificar. Nós queremos que o jovem seja o protagonista no seu presente e principalmente no seu futuro. E como que ele vai conseguir isso? Estando presente, participando das ações, participando do que vai ser definido para o seu município, para o seu estado, para o seu país. A gente tem que participar. A juventude tem muita força e agora nós temos que mostrar a nossa força. Hoje, então, o PL Mulher, o PL Jovem, o PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que as coisas poderiam estar melhores, mas temos que entender que estamos numa pandemia terrível, mas que vai passar com certeza e eu tenho a convicção. O Jair Bolsonaro tem que ter mais quatro anos de continuidade do governo. Por quê? Porque esses quatro primeiros anos teve a questão da pandemia e até conversando com alguns empresários, há um tempo atrás, eles me comentaram o seguinte, de outubro de 2018 em diante, quando o Bolsonaro foi eleito, antes mesmo dele assumir, os empresários, a economia já sentia que o pessoal estava mais otimista, estava investindo mais, estava comprando mais e depois disso veio a pandemia. Então, eu tenho convicção que agora, com a pandemia estabilizada, com o avanço das vacinas, nós vamos ter uma economia, um país muito melhor nos próximos quatro anos. Então, temos que releger o nosso presidente Jair Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, que está vindo ao PL, que hoje é ministro do presidente Bolsonaro, está liderando as pesquisas aqui no nosso estado. Então, é muito grande a chance de a gente ter o presidente Jair Bolsonaro e o governador Onyx Lorenzoni, alinhados do mesmo partido, trabalhando em prol do nosso estado e do nosso município. Aqui em Farroupilha, o PL é relativamente novo, tem dois anos, mas já está fazendo história, amigo Adamati. 2020, a presidência da Câmara de Vereadores desta casa, com o Fernando Silvestrin, e no final, em novembro, nas eleições, elegendo os vereadores Chico Sutilha e Maurício Belavê, tão atuantes. Então, é uma honra muito grande para nós. Nós vamos trabalhar, nós vamos estar batendo de porta em porta o ano que vem, pedindo voto, entregando o santinho dos nossos candidatos. Também nós sabemos do desafio e do nosso compromisso com a comunidade farroupilhese, que acolheu também o Bolsonaro em 2018. Então, eu quero agradecer e nos colocar à disposição. Muito obrigado, amigo Adamati, muito obrigado, TV Serra. O PL Mulher também foi apresentado oficialmente à comunidade de Farroupilha na manhã do último sábado. Glacice Silvestrin assumiu o PL Mulher com o foco de unir as mulheres em torno do partido. Primeiramente, Leandro Adamati, quero agradecer a você e a TV Serra por estar aqui prestigiando esse nosso evento de hoje. E quero agradecer também ao meu partido do PL por ter me dado a oportunidade, sim, de liderar o partido aqui na nossa cidade. Tenho certeza que várias das mulheres que fazem parte do nosso partido poderiam tranquilamente estar assumindo o meu lugar. Mas, por livre e espontânea pressão, me convidaram e eu aceitei essa oportunidade, sim, de estar liderando o partido aqui na cidade. De que forma você se sente também estar no partido imobilizando a mulher? A mulher é uma parte importante na construção política? Com certeza, Leandro. Eu devo dizer a você que eu sou uma pessoa que não gostava de política. Aprendi a gostar com o Fernando, meu esposo, que sempre foi uma pessoa muito envolvida na comunidade, desde o campo de futebol, lá no jogo de futebol, na comunidade não toda, fazendo a política do bem, respeitando a todos e fazendo um trabalho legal dentro da cidade. Com a minha participação junto com ele, acabei gostando da política. E hoje estou aqui colocando o meu nome à disposição, sim, e eu acredito que a mulher, sim, é uma peça fundamental nos trabalhos que são feitos na nossa cidade. Por quê? Porque se nós mulheres hoje desempenhamos um bom papel na nossa família, sendo uma dona de casa, uma boa esposa, cuidando dos nossos filhos, por que não contribuir um pouco mais para a nossa comunidade? Quais são os seus planos, suas metas, também agora à frente do PL Mulher em Fagopilha? As minhas metas, juntamente com as nossas companheiras do partido, sim, é fortalecer primeiramente o PL. A gente sempre participou muito, as mulheres do nosso partido sempre participaram muito, desde que o PL, que é pequenininho, há pouco tempo que a gente fundou aqui na cidade, fortalecer mais o nosso partido na cidade e fazer um trabalho em conjunto. Eu acredito que nós sozinhas não fizemos nada. Eu, Glaci, sozinha não faço nada. Eu preciso do companheirismo de todas as minhas colegas do partido e queremos, sim, fazer uma parceria juntamente com as mulheres que lideram os outros partidos da nossa cidade para fazer um bom trabalho buscando recursos, sim, para melhoria, cada vez mais buscando recursos para o nosso município. O presidente do PL de Fagopilha, Fernando Silvestrin, comemorou o crescimento do partido no âmbito municipal e traça os objetivos para o futuro. Com certeza, Leandro, primeiramente eu quero saudar os telespectadores do município de Fagopilha, região, e você, Adamati, que sempre nos prestigia nos eventos, em todos os acontecimentos que acontecem no município de Fagopilha. Que nem você bem falou, o partido, o PL, o partido liberal, começou pequeno, sim, né, então comecei eu como vereador dessa casa e depois virei presidente, e aí logo em seguida participamos numa coligação juntamente com o PP e o MDB, elegemos o nosso prefeito, Fabiano Feltrinho, e o nosso vice, Jonas Tomazini, e tinha muitas pessoas, muitos partidos que não acreditavam que o PL iria colocar vereador na Câmara Municipal de Vereadores. Colocamos dois vereadores, o Chico Sotili, o Maurício Belavê, e agora, sim, nós estamos cada vez mais estruturando o partido, e aí criando o nosso partido jovem, né, então nós temos que ter a participação jovem dentro do partido, e também o PL Mulher, então nós temos que ter a participação da mulher, não somente nas cotas, aí quando quer para concorrer, a mulher tem que estar presente em todos os momentos, e o jovem não é diferente, o jovem é o nosso presente, o nosso futuro. Quem vai governar o nosso município, o nosso estado, o nosso país, é essa juventude, então para ela governar, ela tem que estar inserida no meio político, então por isso que a gente está se estruturando como partido, e a gente tem certeza que o nosso partido aqui em Farupilha vai ter um crescimento muito bom no decorrer do tempo. Presidente, a gente sabe que o partido tem uma proposta bem diferenciada também na política, enfim, a nova política, agora também com o presidente Bolsonaro filiado ao PL, se projeta um 2022 de muito trabalho, mas que pode ser muito promissor? Com certeza, eu sempre falo da política nova e a política moderna. O que é essa política nova e moderna? Não é a nova por ser jovem ou por ter mais idade. A política nova é a gente participar com toda a coletividade do nosso município, com todas as forças civis organizadas, com as presidências dos bairros, com a comunidade do interior, com os empresariados, com a parte do comércio, com os servidores públicos estaduais, municipais, e com toda a comunidade, participando em todos os setores da comunidade. Essa é a política nova, dando espaço e vez para todo mundo, ouvindo a comunidade, conversando. E claro que a gente sabe que nós vamos ter um crescimento, sim, a nível do Estado. Nós temos o pré-candidato, o futuro pré-candidato que ainda não se filiou, o Nix Lonezoni, que vai ser o nosso pré-candidato ao governo do Estado, que está muito bem na pesquisa e tem grande chance e vai ser o nosso governador do Estado. E claro que nós temos o nosso presidente, o Bolsonaro, que vai para a eleição. Eu tenho certeza que ele vai ser eleger e está fazendo um bom trabalho a nível de país. Então, a gente está muito feliz em fazer parte do Partido Liberal. O Partido Liberal tem que oportunizar aos empreendedores, aos trabalhadores novos de emprego, a comunidade que possa gerar renda e riqueza para nós ter uma comunidade cada vez mais melhor, qualificada, ajudar as nossas pessoas, porque é isso que o povo quer. A gente tem que oportunizar renda para a nossa população para ter uma vida digna e boa. Então, por isso que o Partido Liberal aqui em Faropilha está se estruturando e tenho certeza que, conjuntamente, já nós estamos trabalhando, conjuntamente com o Fabiano Feltrinho, Jonas Tomazini, fazendo um trabalho para a comunidade faropilhense. O Partido Liberal em Faropilha integra a base de apoio do governo municipal. O prefeito Fabiano Feltrinho anunciou no último sábado pela manhã de que o vereador Chico Sutilhe será o presidente da Câmara de Vereadores de Faropilha no ano de 2023. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Jornal da Câmara de Vereadores Jornal da Câmara de Vereadores